Você é suficientemente esperta para saber que eu tenho o poder suficiente para obter tudo o que eu quiser. Ou você concorda que o Raí vai passar três dias por semana comigo? Ou então eu tomo o menino de você definitivamente e eu tenho o poder para fazer isso dentro da lei? O senhor está ameaçando tirar o meu filho de mim? Não, eu estou lhe fazendo uma proposta. Uma proposta muito vantajosa até. Quanto é que você quer em dinheiro para permitir que seu filho passe metade de uma semana comigo? O senhor não tem noção nenhuma de decência? Acha que só porque é rico pode sair comprando gente por aí? O Raí é meu filho. Eu carreguei ele aqui, ó, na minha barriga. Ele nasceu de mim, se alimentou de mim, ele é um pedaço de mim. Agora o senhor acha que eu vou querer que o senhor me pague para ter o meu filho na sua casa? Agora eu entendi tudo. Agora dá para entender por que o Paco tinha tanta horror do senhor. Porque o seu próprio filho fugia do senhor. Sabe por quê? Porque o senhor é um ser humano nojento. Quem é você para me dizer estas barbaridades? Quem é? Uma mulher sem nenhuma moral? Uma ladra ordinária? Saia daqui antes que eu sente a mão na sua cara. Acima, doutora Fultz. Chega, pelo amor de Deus. Preta, releva. Releva, ele está descontrolado. Ele não sabe o que está acontecendo. Cala a boca! Cala a boca! Essa mulher, essa criatura me diz essas barbaridades. Me ameaça e você diz, releva. Releva! Eu vou tirar o Raí de você. Eu vou afastar o meu neto da sua influência. Sua influência nefasta! Sai da minha frente, seu velho maluco. Não se esqueça que eu lhe dei uma chance. Eu vou afastar. Seu Tony, cadê a Dona Bárbara? A Dona Bárbara me deixou. Veja só. É, Edal, você acha justo isso? Você acha que um marido exemplar como eu merece uma coisa dessas? Claro que não, seu Tony. É. Dá licença. Ô, Dalva. Espera um pouquinho. Fiquei pensando, em vez de eu ficar aqui sozinho, você ficar lá dentro sozinha, por que a gente não fica sozinhos juntos? Fiquei comigo, toma um drink comigo, né? O que você acha? Um drink? Uhum. Ele me aparecerá. Não sei. Não, não faça. Pra começar, é só você apertar essa tecla aqui. Valeu, pai. Ah, isso. Filhote, posso roubar seu pai só um minutinho? Claro que pode. É inacreditável como você e o Otávio estão se dando bem. Nunca podia imaginar que um garoto difícil como ele pudesse se dar tão bem com alguém assim. O Otávio de difícil não tem nada, Bárbara. Difícil seria ele ser diferente, né? A maneira que ele foi criado. Talvez você tenha razão, Kaique. O que foi que aconteceu? Pra vocês virem pra cá, hein? A situação ficou insustentável. O Tony tá louco. Louco. Louco ele sempre foi, Bárbara. Peraí, ele fez alguma coisa pro Otávio? Não. Não, mas eu... Fiquei com medo que ele pudesse fazer, sabe? Bom, agora o Otávio já tá aqui, né? Você já pode ir embora, porque seguramente contra você ele não vai fazer nada. Peraí, o que que é? Você tá dizendo que você vai me deixar a merceda, aquele louco, é isso? O Tony não é o tipo de louco que rasga dinheiro. E, afinal de contas, você é a galinha dos ovos de ouro derrotado. Ah, eu quero ficar perto do meu filho, Kaique. Eu não quero voltar pra aquela casa, eu também não quero ir pro hotel. Deixa eu ficar aqui, vai, por favor. Olha, eu sei que você não quer mais nada comigo, mas deixa eu dormir aqui. Não, Bárbara. Não vai ser legal, não. Ah, pai, deixa, por favor.